Uma idosa de 78 anos de idade foi atropelada no início da tarde de hoje nas proximidades da Praça Lorival da Silva Bastos, na área central de Carpina. Imagens de câmeras de vídeo monitoramento do entorno do local registraram o momento em que a idosa, que nas imagens neste momento demonstram ela saindo desta casa amarela, fechando a porta da residência da mesma e indo até o momento atravessar a via que fica nas proximidades da biblioteca pública na área central da cidade. No momento em que a idosa está atravessando a via, ela foi atingida por um motociclista que estava transitando no local. Ela foi socorrida para a unidade mista de Carpina e, em seguida, removida para um dos hospitais na capital pernambucana para receber atendimento.